Fala rapaziada, como é que vocês estão, meus crias? Começando aqui mais um podcast, dessa vez é com o convidado aí ilustro, né? Pedro Lucas aí, recém-graduado da Faixa Preta, parabéns primeiramente, irmão e seja bem-vindo. Obrigado, galera. É isso aí, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É, antes de tudo, falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Bold Snacks, Seda College, Centauro e Clínica E-Therapy, tá bom? Então a gente vai começar aí, trocar nossa ideia, né? Nosso papo de cria, né? É isso aí, é. Você é o cara que vai nascer o copo vergonha. Ela vai ficar tranquila. Logo você, logo você. Ô, cria, tá em casa. Se você puder se apresentar um pouco, né? Porque a gente não gosta, não tá aqui falando assim, ah, é fulano de tal, campeão daquilo, campeão daquilo, pra deixar você à vontade e também pra gente conhecer o outro lado, né? Do atleta. Não só, ah, o cara é campeão daquilo, campeão daquilo, mas a sua vivência, né? Demora, demora. Então, galera, sou o Pedro Lucas, tenho 22 anos, recém-graduado da Faixa Preta. Acho que a ficha nem caiu ainda, né? Tá muito recente, foi ontem a graduação. Tô feliz pra caramba, tô com uma expectativa muito boa pra esse próximo ano, a gente tá trabalhando bastante firme e acredito que vai ser um ano de muitas bênçãos, se Deus quiser. E é isso. Acabou de ser campeão do Europeu, né? Voltou aí da Faixa Preta. Foi qual categoria mesmo? Super pesado. Super pesado, é. E qual foi a sensação aí, campeão europeu? Eu me senti bastante feliz, irmão. Tipo, eu acho, só que é uma parada muito louca ser campeão, assim, tipo assim, a gente tá sempre procurando mais, a gente, tipo assim, a gente vai sempre procurar um negócio pra ganhar o Europeu, porque eu quero ganhar o Mundial, quero ganhar o Brasileiro. Então, a gente vai tá sempre, a gente quer sempre mais, na verdade, né? Quando eu era moleque, assim, pô, tá aqui, pra mim é uma honra, porque quando eu era mais novo, eu ouvi o Mohamed fazendo podcast, eu achava maneiro. Soltinho, né? É, soltinho, soltinho com o Mohamed. Eu sempre assisti, sabe? E, tipo, além disso, troquei ideia com ele ontem, então foi uma parada muito doida. Além disso, pô, o Mohamed é muita inspiração, porque, tipo, eu morava, eu morei um tempo na Cidade de Deus, né? Quando eu era moleque. Passei um bom tempo lá, comecei a treinar mais firme dentro da comunidade mesmo, e eu vi o Mohamed como inspiração. Porque eu falei, cara, o Mohamed é aqui do Gardena, mora aqui. O Mohamed é dali. Eu falei, pô, se o Mohamed chegou do outro lado do mundo, eu também consigo chegar, tá ligado? Então, as paradas foram acontecendo. É uma referência próxima ali. Isso, sobre isso. Tipo assim, às vezes a gente precisa olhar, infelizmente, às vezes a gente precisa olhar alguém saindo de onde a gente, do nosso meio, de onde nós saímos, pra gente ver que nós conseguimos sair daquela bolha dali, sabe? Aquele, daquele meio, sabe? Das coisas ruins que acontecem, mas... E, tipo, eu peguei ele como referência e fui embora. Não parei de treinar, não... Ah, pegava feriado, final de ano. Ia trabalhando, trabalhando, trabalhando e até que as coisas foram acontecendo, criando forma, né? E hoje a gente tá vivendo bastante, bastante coisas mais bonitas, sabe? Graças a Deus, entendeu? Mas como que você começou a treinar Jiu-Jitsu? Cara, eu era muito... Eu, desde novo, tenho um problema de atenção muito grande. Muito grande mesmo. Eu, na escola, não conseguia prestar atenção nas aulas, porque era... Eu não sabia o porquê. Eu achava que eu era burro, né? Primeiro que eu achava que era burro. Mas eu tinha um problema de atenção muito grande. Eu fui entender isso um pouco mais velho, depois de 18, 19 anos. Eu fui entender que eu tinha um problema de atenção muito grande. E quando eu comecei a treinar, minuto, eu também tava dando muito problema na escola. Aí meu pai me obrigou a treinar Jiu-Jitsu. Eu fiquei, caramba... Eu já tinha a maior bronca de quem treinava Jiu-Jitsu na favela sem treinar merda nenhuma. Só porque meu pai treinava, meus filhos também treinavam. E eu metia a maior bronca. E tomava os tapões às vezes, né? Porra, os meninos cheios de mar da favela, aqueles meninos cheios de... E vivia por hora do moleque mais velho. E também recebia muita ideia. Na época eu não absorvia legal, mas depois fui ficando mais velho. E as pessoas que me davam ideia quando eu era mais novo, hoje em dia eu agradeço. Porque, porra, uma hora a chavezinha vira e a gente vai ficando mais tranquilo. Com certeza. Aí comecei a treinar por obrigação, meu pai me obrigava a treinar. E, consequentemente, fui melhorando a escola. O Jiu-Jitsu me ajudou muito a melhorar esse meu problema de atenção, sabe? Aí teve uma época que meu pai soltou a responsa pra mim. A gente dava aula numa garagezinha. Quem conhece, quando a gente fala de garagetinha, é por causa disso. Comecei treinando só e meu pai, na verdade. Aí, tipo, onde eu treinava a galera me negligenciava muito. Porque eu não tinha muito Jiu-Jitsu. Era um pouquinho ruim. E, tipo assim, o fato de eu ser ruim assim, eu também não prestava atenção nas aulas. Eu não conseguia entender nada do que o professor falava, sabe? O professor falava, falava, falava. Daqui a pouco eu tava fazendo a posição errada. E era a coisa básica. Que hoje em dia, a visão que a gente tem hoje, eu fico, caraca, como é que eu ficava errando essas coisas? Sabe quando eu dou pra esquerda ou saindo pra direita? Eu hoje, quando eu dou aula pra alguém, sabe quando eu dou pra direita? Sai pra esquerda, fico logo com raiva. Eu fico com raiva. Direita, cara, porra. Caralho. Aí, fico louco. Mas aí, começamos a treinar, treinar, treinar. Aí, eu e ele, eu e ele, eu e ele. E fui começando a ficar duro, duro, duro. E as coisas foram acontecendo. E no começo foi mais por obrigação, assim. E depois foi melhorando. Mas foi bacana, sabe? E eu sempre fui muito feliz fazendo esse negócio, cara. Muito bacana. Foi irado. Como foi, assim, a sua primeira competição? Caraca. Mulher, criança, assim. Vergonha, vergonha. Vergonha. Mas, eu paro pra refletir muita coisa, sabe? Eu sou um moleque que pensa muito. Eu penso demais, desde de novo. E, com o passar do tempo, eu fui ficando mais mente aberta. E as coisas, eu, tipo assim, vim pensando, tipo assim, das coisas lá atrás que aconteciam, que não acontecem mais, né? E tem batido muito essa tecla no meu Instagram, tipo, fala um pouco mais das minhas histórias antigas, sabe? As coisas que aconteciam antes e hoje já não acontecem mais, sabe? E em relação a tudo. Primeira competição foi a Copa Xacaré-Paguá. Lá na área era ritual de lutar todo evento que... Todo evento que é lá na área tem que lutar. Tipo, Copa Xacaré-Paguá, Copa Ciclone. Todos esses abertos, assim, tem que lutar. Aí, meu primeiro evento foi a Copa Xacaré-Paguá. Ainda era faixa branca. Cheguei lá, cheio de mar. Cara, nem era bom, cara. Nunca fui nada disso. Cheguei, cheio de mar. Eu mitava os moleques na minha academia. Os paradrapo. Aí, meu pai, tá rolando essa porra, porque... Aí eu falei, ué, tô rolando, pô. Moleque, ó, tô rolando. Fazendo também, né? Aí, ó. Ele ficou me olhando assim. Tá aqui, pai. E ele mexendo. Tá aqui, pai. Esse moleque tá fazendo. Eu cheguei de mar pra lutar e tudo mais. Sei que a luta começou. Foi uma luta bem bacana. Não bacana, não pra mim, né? Ficamos trocando em pé, trocando em pé, trocando em pé. Dá uma dor pra puxar. Mas não conseguia. E, tipo assim, cara, a primeira competição é um negócio muito doido. A semana tu não dorme. Tu fica com insônia. Tem uns negócios meio doido. Chegou na... Dranalina ali, né? Irmão, quando eu cheguei lá dentro... Aí eu... Meu Deus, o que eu tô fazendo? Olhando pro lado, assim... Aí um pouco o moleque atuou a minha perna. Me deu um bandão. Me deu um bandão muito bem dado. Bati de costas no chão. Aí eu acordei. Aí eu... Tentando fazer guarda, tentando fazer guarda, tentando fazer guarda. Pouco tempo, né? Faixa branca é 14, 13 anos. Bum, acabou a luta. Caraca, acabou. Rápido, né? Tipo, cheguei no meu pai, meu tio. Todo mundo, né? Tudo, nada. Aí eu falei... Meu Deus. Aí eu comecei a chorar. Chorou, chorou pra cá, chorou, chorou pra cá. Meu pai, todo mundo rindo da minha cara. Eu falei, caraca. Aí um pai virou pra mim e falou assim... Lucas, um dia lá na frente tu vai lembrar desse dia e vai rir. Aí eu ficava... Pô, ele tá maluco. Ele perdeu, ele tá rindo da minha cara. Que não sei... E aconteceu, cara. Hoje em dia eu olho... E fico rindo dessas situações todas, sabe? É muito bacana. E eu aprendi muito. Só que naquele dia eu aprendi muito. Aprendi muito. Desde então... Aí depois desse dia eu comecei a treinar sério, sabe? Treinar, 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 treinar. Não parava. Todo dia eu treinava. Todo dia. Aí tipo... Eu treinava na academia na freguesia. Aí eu intercalava com treino no Gardena, no Drive-In. E ficava nos dois treinos. Nos dois treinos. Saia de um aviso de abdito pro outro. E ficava nos dois. Isso novo, sabe? E fui ficando... As coisas foram acontecendo assim. E pô, é uma parada muito engraçada. Que a própria Copa Jacarepaguá... Na época foi o primeiro evento que eu ganhei peso absoluto. Na verdade era juvenil. Aí eu ganhei peso absoluto. Ganhei um cinturão. Fiquei todo feliz. Aí depois... Virou o ano. Ganhei de novo. Aí tipo, tinha 18 anos. Pô, a gente é atleta assim que... Não trabalha. Só faz isso. Então, 18 anos. A Copa Jacarepaguá vai dando mil reais. Pô, 18 anos. Comi um ar no bolso. Eu falei... Caraca! Tipo assim, pra mim eu tava rico. Tipo assim, o dinheiro ia durar o ano todo. Era muita grande. E chorava quando tinha acabado. Eu ia chorar. Contando o dinheiro. Eu falei... Meu Deus! Pô, meu pai... Pô, pai é foda. Meu pai... Pô, me empresta tanto aí. Eu falei... Só que prestar dinheiro pro papai e pra mãe já sabe que não vai vir de novo, né? Aí foi... Três anos, quatrocentos. Aí daqui a pouco o dinheiro ficou pouquinho pra mim. E meu pai... Vou te devolver. Eu falei... Tá bom, pai. Vou esperar. Já não volta mais. Até hoje, cara. Pô! E aí, tipo... Aí eu ganhei a Copa Jacarei pra aguardar de azul juvenil, azul adulto, roxa. Aí não lutei de marrom e de preta. Mas não lutei de marrom e agora é de preta. Não sei como é que vai ser. Mas, pô, de repente eu lute só pra manter ali... Manter a tradição, né? É, é. Foi parte da sua evolução. Te dá uma alta bagagem, né? É, é. Nesses eventos e tal. Tipo assim, cara, eu vejo muita gente assim desde novo. Tipo, eu te via no... Eu vi o Natan na Cyclone e tudo mais. Aí Cyclone também. Eu tô vendo que, tipo, ganhei de azul, perdi uma vez pro Gleison. No ano seguinte, pro Gleison batia todo mundo com faixa azul. Tampava todo mundo. Todo mundo ele batia. Aí de roxo eu ganhei de novo. De marrom eu não lutei, que eu não consegui lutar ainda. Tipo, tem evento que é tradição. Tem que lutar. Sempre valendo dinheiro. Não, mas na época que valia dinheiro eles eventos que valia dinheiro juntavam. É tradição ali, Cyclone, né? Juntava todo mundo ali. Competitamente de azul, campeão... O que a gente tá falando? O evento do Serginho, né? Não, não. Copa Jacarepagó de Serginho. Não, Jacarepagó é da Ocenturão. Isso. Tem um cinturão até o faixa azul. A história do Rabicó. Aham, do Rabicó, da galera da Goada. Bem bacana. Lembra que eu perdi as categorias. Fiquei triste, mas voltei pro absoluto e levei pro campeão e ganhei a grana. Ai, mil reais. Ficou rico, né? Ficou rico, né? Próspero. Mas é bacana. É, e depois assim, quando que você começou a sentir, tipo, ah, eu vou viver de jiu-jitsu, é isso que eu quero pra minha vida? Cara, ali na faixa azul de adulto ali já eu ficava já caçando os eventos ali. Eu caçava eventos todo mês ali no seu competidor pra ficar vendo que eu tinha grana pra gente viajar, sabe? E ia aparecendo esses eventos, eu se animava de viajar. Pô, pai, dá pra ir? Que não sei o que. Ele, pô, não dá porque tem que ir no ar de dois. Eu falei, não, pai, eu vou sozinho, deu jeito. Não sei o que, não sei o que. Aí ele, pô, Lucas, que não sei o que. Aí começava a briga. Pai, 700 pila aqui. Aí eu já ficava amarradão. Aí a gente pegou uma passagem mais baratinha e ia, metiu pra São Paulo, nesses eventos assim. E seu pai é sempre com você? Meu pai, sempre comigo, sempre comigo. Ele que botou no caminho ali. Hoje em dia eu fico mais pro lado do Mestre Honório, que meu pai tá mais voltado pro trabalho ali. Ou a cuidar da minha irmã também, que ele tem uma filha mais nova. E eu fico mais com o Mestre Honório ali hoje, entendeu? Mas ele sempre que pode estar comigo. E foi uma ferramenta essencial pra tudo que tá acontecendo hoje na minha vida. Você tá treinando com o Noga? Treino com o Mestre Honório. Eu sempre fui de lá, desde novo. Sempre fui de lá. Saiu uma época que rolou uma oportunidade, mas depois a gente voltou, entendeu? Mas sempre fui de lá. Irado, irado. E você sente, assim, que isso te ajudou muito ter a sua família, né? Te apoiando, porque você vê. Tem outros atletas que não tem, né? Então, não era a minha família me apoiando, era só o meu pai. Era só o seu pai. É um pouquinho complicado, é o maior rolê, sabe? Porque, tipo, eu tenho minha mãe. Minha mãe tem quatro filhos, eu sou o mais velho. Aí, tipo, eu além de ser irmão, eu era pai também. Aí era o maior rolê. Às vezes tinha que ficar com os irmãos, tinha que cuidar dos irmãos pra minha mãe trabalhar. Sempre foi o maior rolê, sabe? Aí batia, meu pai e minha avó. Aí, tipo, meu pai morava com a minha avó. Minha mãe e minha avó, minha avó e minha avó. Aí eu ficava os dois, entendeu? E sempre foi esse rolê. E na época, no começo, minha mãe não acreditava tanto. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Qualquer mãe vai fazer isso. A mãe, querendo lá, quer o bem do filho, né? E, pô, ela não quer... Não é nem por maldade, né? Não é que não acredita, né? Não é que não acredita. Mas, às vezes, vão ter pessoas maiores que vão acreditar no extraordinário. Vão ver coisas a longo prazo, entendeu? Então, meu pai era a pessoa que via aquilo ali. Mas eu via, graças a mãe, da minha avó. E hoje em dia, a maneira que todas elas... Graças a Deus, a gente consegue ajudar todas elas. E fica mais tranquilo, sabe? E hoje em dia, elas ficam todas boas, pô... Orgulhosas, né? Pô, é. Filho indo pra outro país, voltando. Outro país de novo, outro país de novo. Fica mostrando ali, né? É, pra todo mundo. É, pra todo mundo. É, pra realidade, né? De onde você sair e tal, pra tu ver. Tipo, não, eu chego lá... Ó, hoje eu não moro mais na favela. Mas eu chego lá de bobeira pra ir na casa da minha avó e tudo mais. Caralho, Pedro, caralho! Falei, qual é, bichão, beleza? Qual é, chega, 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 eu tiro a foto. Falei, que demorou, irmão. Falei, passa no botequinha, amigo do meu avô, amigo de não sei o que. Isso que é legal. Aí a rua toda falando comigo. Então, é uma carada muito bacana. E é gratificante. Com certeza. A gente tava falando ali no começo, ali, sobre ser reconhecido é muito maneiro. É uma referência ali, né? Graças a Deus. É, até pra quem tá chegando, né? Olha pra você onde, igual você falou, que se inspirou no Ali, né? Quantos não vão vir se inspirando em você, né? Na sua trajetória de você estar ali todo dia, né? Sobre isso, sobre isso. Sobre isso. Caramba, irado. E, assim, teve algum momento, assim, marcante pra você em alguma luta ali nas faixas coloridas que você... Na marrom ali, tinha acabado de chegar. Não, nem na marrom, né? Começou ali na roxa. Tava finalzinho de roxa. Tava pra subir, tipo assim, e agunhada atrás de dinheiro. Falei, pai, tá rolando o Valor Grande de Lã. Tô bem, tô treinando pra caralho. Sobe pra marrom pra mim lutar o Grande de Lã. E ganha aquela merré, aquele... Lucas, calma. Aí tava com a parada da Copa Podia ali, engatilhada. Daí, Lucas, calma, espera que vai dar bom lá na frente. Espera um pouco. Falei, porra, rapaz, 10 mil. Caramba. Tu não tá entendendo. É 2 mil dólares, tu não tá entendendo. E o dólar caro pra caramba na época. Falei, pai, bota. Põe, sobe, sobe. Lucas, tem que ter paciência. Espera, faz o que eu tô falando e tudo mais. Aí ficou na maior discussão. Tanto que eu fiquei com o lado com ele uma semana que eu quero esse negócio. Uma semana boa. Aí virou o ano, passou o Grande de Lã. Ele tava falando em novembro, virou o Grande de Lã. Aí, em janeiro foi a Copa Podia. Início de fevereiro foi a Copa Podia. A gente foi com a maior dificuldade lá pro sul. Nem parece. A gente tá olhando o mundo e o negócio que era mais tranquilo. Fui com a maior dificuldade pro sul, com a maior dificuldade mesmo. Aí, cara, na semana do evento eu quase desisti mais duas vezes. Falei, cara, não dá pra ir. Tá faltando grana, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Falei, não vou, não vou. Não vou. E teve um dia que eu chorei muito, que chorando o dia todo. Falei, caramba. E fiz a preparação toda muito direitinho. Tipo assim, eu tinha que perder 2 quilos. Não sou de perder peso. Tinha que perder 2 quilos. Eu fiz um mês de dieta, certo? Eu tinha que perder 1 mês de dieta pra perder 2 quilos. Então, irmão, eu falei, caraca, não é possível que eu não vou. Aí, tipo, no final das coisas, tipo assim, no final da... Tipo assim, nos últimos dias, assim, Deus foi abençoado. Aí, tipo, o cara... Aí um amigo me deu um dinheiro. Minha mãe foi lá, pedirou o dinheiro do aluguel. Tipo assim, pega aí e depois a gente se vira. Tá ligado? Tipo assim, minha mãe hoje em dia comigo é assim. Deu problema? Não, a gente se vê depois e tudo mais. Aí, tipo, foi tudo acontecendo do nada. Pô, fui pra Copa Podia e... Foi uma subidinha ali, sabe? Foi uma parada muito marcante. 7 lutas, 7 vitórias. Foi um dia maneiro. Caramba, irado. Esse dia foi um dia maneiro. E depois logo subi pra Marrom e consegui ganhar o GP principal. Foi maneiro pra caramba também. Você viu que já mudou ali da Copa Podia, desse evento que você ganhou, das 7 lutas? Das 7 lutas mudou muita coisa. De ser vista, sim. Mudou, mudou. É diferente, né, irmão? É diferente. Tu só ser visto aqui na área e do nada tu... Puf, tem alguma mídia que te botando ali em cima. É diferente demais. Depois de ter lutado o evento principal e ter ganhado, né? Foi maneiro. Tinha acabado de subir de mar pra Marrom, sabe? Então, tipo assim, não era nem o favorito. Era longe disso. Tipo assim, a galera achava nem que ia chegar no pódio, sabe? E ser que eu ia ter sido campeão ali foi uma parada gratificante. Quem que tava ali na sua chave? Porra, tava uma galera. Uma galera, né? Tipo, tinha o Gutiérrez. Gutiérrez era o rei do bagulho. Ele ganhava tudo. É verdade. Ele sempre ganhou a Copa Podia. Ele ganhou de leve, ganhou de médio. E jogava ele no pesado. Eu falei, cara... E eu estudava o Gutiérrez. Tipo assim, eu vi o Gutiérrez. Tu nunca tinha lutado. Não, mas eu não consegui lutar com ele. Mas eu vejo ele desde moleque também. Outro moleque eu vejo desde novo. Tinha uns moleque na área brabo. Tu conhece o Rony Fialho? Sim, das antiga. É, das antiga. Então, eu era moleque. É meio parte, né? É, eu era moleque e ficava vendo essa galera toda. Tipo, o cara, eu vi essa galera toda. Eu era vidrado na galera toda. Tipo assim, todos eles. Tipo, o moleque era paixão campeão de tudo assim. Vidrado nos moleques. Aí, pô, o Gutiérrez batia em todo mundo. O cara ficava, caraca, meu irmão. E, tipo, eu era fã do Gutiérrez, fã do Rony. Assistia muito o Natan também quando eu era mais novo. Tipo assim, mas sempre de longe. Eu via essa galera, mas de longe. E eu sempre muito tímido. Eu não chegava até nos caras. Eu chegava nos eventos e eu não chegava nos caras. Mas você tava competindo também nessa época? Lutava? Lutava, mas não ganhava ainda. Demorou pra começar a ganhar. Comecei a ganhar de azul. Juvenil, segundo ano. Comecei a ganhar. Aí, a gente tava onde? Não, que você tava falando do pessoal da Chave. Ah, da Chave. Cara, tinha o Gutiérrez. O Gutiérrez tava do outro lado. Mas, pra mim, era o cara que eu disse pra chegar na final. Então, eu já mirei ele e fiquei estudando o jogo dele o mês todo, sabe? É uma parada que eu faço bastante. Eu fiquei estudando o jogo do Gutiérrez o mês todo. Se ele tá comigo, ele vai me puxar. Ele vai... E, tipo assim, ele é um moleque muito inteligente. Eu ficava tentando raciocinar o que ele tava raciocinando ali. Eu faço uma parada... Eu faço um olho muito doido vendo a luta dos outros. Pior pra pensar que o cara tá raciocinando. O que ele tá pensando. Que quando ele vai raspar, o que ele tá pensando? O que ele vai fazer? Por que ele tá voltando no meio de uma raspagem? Eu paro pra analisar tudo isso. No meio da luta? Não, não. Ah, tá. Antes, né? Ah, entendi. Eu assisti na luta das pessoas. Até as minhas mesmo eu fico... Caramba, o que eu tava pensando nesse momento aí? Porque eu não tenho medo de subir. Porque eu voltei. Entendeu? Esses tipos de coisas, assim... Parar pra raciocinar o que o cara tá pensando. É um negócio muito doido. Aí, pô, tinha o Gutiérrez. Do outro lado tinha o Gutiérrez. Gutiérrez... Deixa eu falar do meu lado. Do meu lado tinha o Periquito, do Preguiça. O Bombom. Tinha o Faixa Marrom, que era espanhol. Eu não sei quem é. E tinha... Tinha mais... Tinha mais uma ou duas pessoas. Eu lutei, assim. E do outro lado tinha o Gutiérrez. Tinha aquele Leão Brito. Tinha uma galera, cara. Caramba. O Gormidio também tava do meu lado. Tava duríssimo, então. Pô, tava. Pô, e o Gormidio eu via desde... Caraca, o bagulho é muito doido. Eu vi o Gormidio, assim, quando era marrom, assim. Eu ficava olhando o Gormidio. Não era azul, roxo, assim. Ficava olhando o Gormidio. Lutar final de Mundial com o Kainan. Semi, assim, com o Kainan e tudo mais. Ficava com o Vitor Hugo. Pra tu não ter desistido, você chegou, né? Falar que a garaca que cheguei. É, tipo assim, cara. Aí, sortearam a chave. Com sortearam a chave, eu e o Gormidio, eu falei. Puta que pariu, mano. Então a gente falou, tá aí o Gormidio de primeira. A gente fica logo doido. Mas graças a Deus, tudo certo. Foi maravilhoso pra caramba. Foi uma subidinha ali, boa. E você sempre ficou ali olhando o pessoal da sua categoria? Tipo, ah, você é azul, você tá olhando o pessoal da roxa. Tá roxa. Isso, 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 isso. Isso. Sempre fiz isso. Eu de roxa já olhava pra galera que era preta e já ficava. Fulano, dá pra lutar e dá pra lutar assim, assim, assado. Eu gosto de analisar. Eu sempre cogitei e cogito isso. Sempre parei pra pensar muito, raciocinar sobre isso. Desde novo, assim, o Vitor também me ensinava muita parada. O Vitor, o Honório e o Bonfim também. Eu treino com os dois, assim. Sempre treino com o do D desde novo. O Bonfim é muito malandro. Ele chegava pra mim e falava, neguinho, tem que ficar de olho. Porque fulano faz assim, assim, assado. Fulano não pode já puxar primeiro, tem que puxar. Já puxa, bota na tua. Já laça, cola nos caras. Dá mole não. Deixa os caras muito rápido ficar longe de você, não. Tá ligado? Aí, assim, eu fui aprendendo, tá ligado? O Honório sempre falou pra mim, tu tem que fazer tudo como campeão. Tá novo, mas, ó, treina igual campeão. Treina igual campeão. Se veste igual campeão. Se alimenta igual campeão. Dorme igual campeão. Descansa igual campeão. Uma hora vai ser campeão. Tem que fazer coisas que o campeão faz. Entendeu? Se fizer as coisas que o campeão faz, vai ter resultado que o campeão tem. Então, desde novo, eu sempre fiquei, caraca, estudo os caras mesmo. Acaba estudando. Sempre fiz muito isso. Entendeu? É, e nas suas lutas, então, também, né? Você sempre... Você monta uma estratégia, é isso? Cara, eu passo uma semana de maluquice. Caramba. É uma semana de loucura na minha cabeça. É a semana de loucura. Agora, no Orde Pro, eu passei uma semana sem dormir pensando que... Tipo assim, eu luto com... Por Deus. Eu luto com um moleque duro. Eu sabia que tinha um moleque duro. E eu fiquei uma semana montando a estratégia na minha cabeça. É uma parada que eu sempre faço. Eu sou muito estrategista. Tipo assim, eu sei que tem gente que eu tenho que puxar primeiro. Tem gente que... Se eu puxar primeiro e raspar, dá pra fazer um... Tipo assim, às vezes o cara já aguarda muito boa. Sabe? Eu já quero puxar primeiro, quero botar na minha, segurar um pouco a luta. Sentir um pouco a luta, pra depois raspar. Aí depois eu fico por cima. Às vezes é uma estratégia boa. Você puxar, raspar e depois já cair por cima. O cara é desajeitado. E aí você chega... Não é que é uma pessoa boa, né? Não, é tipo assim. Sempre que tu raspa alguém assim, é quase certo que o cara cai desajeitado. Pelo menos a maioria das minhas respostas, o cara cai desajeitado. Então, é o momento de eu estar por cima e estar dando uma blitz, tá ligado? Se ele te dominar antes, né? É, sem antes deixar o cara se ajeitar, sabe? Aí, tipo... Tem gente que, às vezes, é diferente. O jiu-jitsu é um negócio muito doido. Às vezes a gente muda na hora ali. A gente tá planejando, 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 fazendo negócio. E do lado aí tu... Caraca, eu não vou puxar não. Aí tu puxa. Aí eu falei, caralho, puxei errado. Puxei torto. Às vezes é complicado. Tem um pouquinho de cada coisa. Aí o World Pro foi isso, foi isso, a semana toda. E tinha um moleque muito duro na chave, cara. No Qualify. Quem? O... Eu não lembro o nome. Acho que é Gabriel. O Veloso. O Veloso. E eu tinha visto o Veloso lutando de roxa. Eu falei, cara, esse moleque quando eu subir vai dar merda. Vai dar merda. Pô, vendo ele lutar, vendo ele lutar, e ele batendo nos moleques duros de roxa. Os moleques eram duros. Gostaram pra chegar bem na marrom. E ele tampou nos moleques. Eu ficava, caralho. Segurar o bichão aí vai ser sinistro. Aí o Veloso... Foi a primeira luta, vocês? Pô, a gente fez a Qualify. Ah, Qualify. Aí a Qualify. Tinha uma galera na chave. Daqui a pouco eu tô olhando a Qualify de novo, vendo durante a semana a gente do evento. Só ficou eu e ele. Eu falei... Caramba. Vocês dois, né? Aí tipo, três lutas. Aí eu falei, não dá pra... Três lutas entre vocês dois? É, porque tipo... Ficou só eu e ele na chave do Qualify. Aí eu falei... Porra. Se eu ganhar duas, eu acho que... E encerro. Falei, pô, não foi três lutas com esse moleque, não. Caralho. Eu falei... Ah tá, é melhor de três, né? É, tipo... Aí você ganhou duas. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caraca. É melhor de três como? Se eu pegar a primeira e não tem mais luta nenhuma? Tipo assim, eu raciocinando. Não, tem que fazer as três. Quem ganha a primeira, ganha a primeira. É um ponto. Ganha a segunda e não precisa fazer a terceira. Eu falei, irmão, eu preciso ganhar esse moleque duas vezes. E eu sabia que ia ser difícil, cara. E tipo, eu sabia que aquela luta... Quem que se passasse ali ia definir o evento. Porque tinha gente que durou no evento também, mas... Eu acho que um dos mais duros era eu e ele ali na chave. Na chave ali. É, aí eu fiquei... Caramba, que loucura. Aí eu fiquei pensando como eu lutaria com ele. Pensei de diversas formas. E planejei muitas coisas na minha cabeça. No final, nada que... Pelo menos com ele, no dia ali, não saiu. Mas tudo que eu cogitei no dia seguinte, saiu. Caramba. Sabe? No dia seguinte, saiu no evento principal. Quem é que estava na sua chave já classificado? Tinha o Elder. O Elder mais duro. Ah, tá. O Elder já tinha... Já estava com... Esse é o Dalmeida? É o que faz botinha. Que pega o pé bem o... Ah, ele está no Drinart agora. Não, o Dalmeida. Não, é que está no Drinart agora. O tropeço, né? Esse é o peso médio. Esse que está fora do peso médio. E aí, ele já tinha classificado e estava na chave. É, ele era o terceiro no RecGeral. Ele tinha a galera brigando no RecGeral ali para fazer uma grana. Então, ele já estava na chave principal. Entendeu? Mas foi maneiro. Aí, eu lutei com o Veloso duas vezes. E foi mó B. Teve uma hora que eu bati na lateral dele lindo. Falei, caraca. Eu vim fechando o cotovelo. Pô, eu faço o laço. Então, você come aqui. Olha o detalhezinho do cotovelo. Se tu fechar um pouquinho demais, se tu abrir um pouquinho demais, dá merda. Pô, tem uma hora que eu tirei o laço dele. Ele saiu quando ele abriu a perna e fechou o cotovelo todo. E passei. E quando eu passei, eu falei, caraca, agora é aquela vantagem que vai dar aquele ponto. Irmão, que moleque estranho. Deu com o pé aqui pisando. Ele é flexível. É o gordinho e bravo. Aí, ele raspou do nada ele. Ele é sininho, é. Caraca, eu fiz isso aqui, ó. Falei, caralho, eu não faço com ter as costas no chão. Joguei o peito no chão. Voltei, a juiz deu vontade. Depois teve que tirar e mó B.O. Mas é mó lutão. Dois lutões no mesmo dia. Aí, tipo, depois de ter lutado com ele, eu passei uma semana meio que sem dormir, sabe? Depois que eu lutei com ele, eu... Deu relaxar. Sério? Uma semana sem dormir? Uma semana sem dormir. É, mudado. Fiquei mal, mano. Caraca, que loucura. Aí, tipo, eu trocava o dia pela noite, dormia quatro horinhas só. Fuso, né? Tudo isso junto. Fuso me quebra muito. Eu tento chegar ao máximo. Hoje em dia, eu tô aprendendo. Tô um pouco melhor que o internacional, né? Eu tento chegar uma semana antes pra se acostumar um pouco melhor. Pra adaptar, né? É, porque é horrível. Uma vez eu fui pra Londres, pra outra grande Irlanda de Londres. Caramba, eu cheguei dois dias antes. Eu cheguei. Aí já mexi de maluco, né? Falei, caralho, eu vou dar um treininho só pra me sentir. Treinei. No dia seguinte, tranquilão. No dia da luta, tava me aguentando. Falei, caraca, que merda. Tava conseguindo respirar. É outro ar, outro tipo de sono. Ambiente, né? É a mesma coisa. Isso aí tudo conta, né? Acho que tem de tudo um pouco. Aí tem a viagem, né? É, acho que a viagem é muito longe. Isso aí é cansativo. Então, acho que... Pro europeu, você chegou quanto tempo? Uma semana e meia antes. Aí, tipo, eu já sabia... Eu já tinha ido pra Europa uma vez. Eu falei, já sabia qual era diferente. Sabia que era muito frio. E eu precisava me acostumar com isso. Aí, tanto que eu cheguei no europeu, eu fiquei três dias mole. Mole, tipo assim. Eu tava treinando, tipo... Pra fazer drill, eu tava sem vontade. Eu falei, caramba. Aí, eu comecei a dormir bem. Aí, depois, eu comecei a ficar tranquilo. Muito bem, eu falei, ah, agora tá tranquilo, mas tá bom. A gente já... Já sentiu, né? A gente já sentiu, já sentiu. É toda experiência, vai absorvendo, vai adquirindo. É, tem também esse Grand Zilam, né? Que você lutou na pandemia do Rio. Não foi do Grand Zilam do Rio? Não, não agora, da pandemia. Você lutou até com o Pedro Machado, não foi? A gente fez a semi, foi... Esse foi maneiro. Foi legal também, né? A gente fizeram a finagem? A gente fez a semi, não. A gente fez uma luta muito boa. Guerra também. Não, essa foi guerra, não. Eu treinei muita guerra com o Pedro, cara. Tem muita guerra. Ah, vocês já lutaram várias vezes? É uma mulher também que faz laço, bem pra caralho, né? É, mas é um laço diferente do que a gente faz. Ele faz gole e manga, tá ligado? Ele faz muito... Aqui, ó. Aqui, ó. Ele faz cruzada aqui. Aí, tipo assim, ele, pelo fato de ter as pernas muito curtas, ser um cara mediano, é um cara chato de lutar, sabe? E difícil também, sabe? Ele também troca muito pra boca de calça, assim, do nada. Ele tá fazendo gole e manga, porque ele... Tudo, do nada. Do nada. Do nada. Foi, já teve... Foi, já teve uma... Tem esposa muscular muito boa, ele é absurdo. Já teve uns, já tipo assim, tô ganhando. Assim, faltava 10 segundos, não vai me ganhar. Não tem mais como. A luta empatada, mas ele não fazia nada. E, irmão, ele tira a raspagem da cartota, do nada. Do nada. Uma vez ele me... Não, eu falava, bá, cara. Do nada ele me raspou. Foi muito do nada. Você não esperava, né? Hã? Meio que não espera, né? Muito rápido. E, irmão, teve uma vez que eu tava com o quadro no chão. Joelho no chão, assim? Não, não. Pô, eu tenho o quadro no chão. Eu dei um espró, assim. E ele fazendo o laço. Eu falei, pô, tu não vai me puxar aqui nem ferrando. Ele vai puxar, eu vou ficar dando pra trás. É, pô, não dá em nada. Não vai dar em nada. E, irmão, você, como é que ele me puxou com a porra de um gancho, não sei da onde. Não sei se foi o gancho do laço, mas tem quase certeza que não. Mostra que ele me puxou e me capotou. 10 segundos. Dinheiro na minha mão foi estar maluco. Caramba. Meu grande gelão foi uma parada meio doido também. Tipo, eu tava ganhando 2x0. Eu puxei. Eu tentei derrubar ele duas vezes no começo, aí não deu. Mas eu quase derrubei também. Aí eu puxei. Cara, ele tem uma... Eu faço a mesma posição. Ele tem uma posição tipo do Kainan. Ele faz uma atoreada assim. Não tá segurando a boca da calça. Ele bate e volta assim. Ele bateu e voltou. Quase bateu na minha lateral. Eu depois joguei na 50. Aí eu consegui raspar ele. Subi raspando e tirando na 50. Daqui a pouco ele puxou na minha perna e botou na 50 de novo. Falei, caramba. Aí tipo, foi uma parada muito dele. Consegui botar na X. Aí ficamos. Tipo assim, faltava 10 segundos. 10, 12, assim. Ele subiu comigo na 15. Quando eu subi, eu falei, irmão. Acabou. Ele vai me derrubar aqui. E eu vou cair pé de novo. Vai dar e nada. Irmão, se é que ele quase derrubou uma vez. Aí eu fiquei em pé. Meio de quatro apoios. E eu tipo assim, tranquilo. Porque acabou a luta, sabe? Irmão, ele pulou nas costas assim. Minha, ele não conseguiu me derrubar. Mas ele botou um gancho. Só isso. Aí o juiz de deputado, eu coloquei o joelho no chão e deu uma outra vantagem. Eu falei, que isso, professor? Tá louco. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Aí ficou mó discussão. Mó parada. E voltava a luta pra vir, não sei o que, não sei o que. Aí eu comemorando pra caralho quando tinha acabado a luta. Aí ele foi der mais uma vantagem no finalzinho. Aí tipo, empatou. Aí ficou o último ponto pra ele, tá ligado? Caralho. Mó lutão. E aquele ano eu fiquei chateado. Eu tava precisando muito daquela grana. Mas, tipo, esse mesmo ano eu perdi a viagem pra Abu Dhabi. E essa era a minha primeira viagem internacional. Aí mas virou o ano eu ganhei o Grande Lã e ganhei o Abu Dhabi também. Que bom, né? Tipo assim, são os planos de Deus. Você também fez o wrestling ou faz? Faço wrestling. Hoje, tipo assim, um ano e meio treinando wrestling. Um ano, um ano. Fiz um ano agora treinando wrestling. Como é que foi esse início assim? Você decidiu? Foi através de outros professores e tal? Cara, eu tava treinando... Eu fui treinar com os amigos no Mera. Eu sempre gostei muito de trocar em pé, sabe? Eu sempre achei maneiro. Fiz um pouquinho de judô. Gosto de fazer um seu oizinho ali. Mas é só galera do Jiu-Ti, cara. Ou faz double ou single ou faz seu oi. Essa é a galera do Jiu-Jitsu, cara. Difícil a galera fazer uma queda diferente ali. Aí... Treinando, comecei a treinar wrestling. Minto, os moleques me deram um calo no alto. Falei... Os moleques chegando bem em mim. Eu lembro que uma vez eu treinei com um moleque faixa azul. Moleque que era profissional de wrestling. Um moleque muito mais leve do que eu. Um moleque que chega na minha perna rápido. Falei... Pensar na possibilidade de começar a treinar essa porra. Aí comecei a treinar wrestling direto, 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 direto. Tipo, tem melhorado muito o meu jogo. No começo demorou pra dar pitada ali. Porque, tipo... Eu dependo muito de manga pra trabalhar, sabe? Por baixo... Essa transição, né? No começo é difícil. Fica chato. Fica chato. Mas uma horazinha dá uma viradinha de chefe ali. Mas quando você te dá uma base, é absurda, né? Eu acho que hoje... Confiança é um pouquinho... Tipo assim, tudo que você treina, você fica confiante, né, irmão? É igual o guarda também. Se tu parar um pouco de fazer, tu já não fica tão confiante. Tipo assim, tu faz toda hora. Toda hora. Tu para de fazer um pouco. Eu, pelo menos, sou assim. Se tu deixar de fazer um pouco o guarda, eu fico... Aí... Não fica isso, né? Pra chegar perto de evento, já não tá legal. Aí eu já me cobro muito. Falei, ó... Tá puxando pouco. A galera tá puxando demais. Começa a puxar a galera. Tá ligado? Ó... Não tem ninguém diferente em um lugar diferente. Começa a puxar a galera em outro lugar, tá ligado? Eu faço muito isso. Eu intercalo muito mais estranho também. É importante. Acho maneiro. Acho maneiro. Aí você curte sem kimono também? Comecei a treinar sem kimono agora, sabe? Legal. Tem uns três meses, assim. Comecei a treinar sem kimono. Tô aprendendo bastante coisa. Diferente pra caramba. Comecei a aprender muita coisa. E o wrestling me ajudou. Tá me ajudando já. Não sei em kimono. Mas, tipo, eu não tô focado em ficar saindo na porrada. Tô focado em aprender aquelas palestras. Real Hulk. Começar a fazer as palestras direitinho, sabe? Porque fica saindo só na mão, assim. Tipo assim, eu tô numa palestras que tá focado. Mas não consigo ficar bom. Não em ficar duro, sabe? São coisas diferentes. Não, com certeza. E no Rust já competiu? Não, tô querendo lutar brasileiro agora. É, mas tem que ver se a redata... As nossas redatas de jiu-jitsu são muito loucas, né? Aparece coisa do nada também. Então é complicado. Dá pra se programar muito, né? Se programa, se programa, se programa. Do nada chega. Aparece, boom. Igual o Spider. Tava esperando o Spider. Não. Foi do nada? Do nada. Acordei, assim, vendo o voo cansado do europeu, né? Da França e tal. Acordei, peguei o celular, caralho, que já quer amassar. Aquela mensagem lá no... E aí, né? Tá tudo bem e tal? Aquela mensagem lá no... Lá no maisinho, lá. É, eu falei mesmo. Quando eu seguia, eu falei, cara, o que que é isso? Falei, caraca, isso aqui... Não acreditei, isso aqui mesmo que eu tô vendo. Abri na hora. É, outro dia. Dois pessoas me mandando, falei, pô... E foi dois dias antes de viajar, já. Chegou uma pra mim de madrugada. Essas últimas semanas, chegou uma pra mim de madrugada. Opa! Tava esper... Eu esperava. Não agora, mas eu esperava. Eu realmente sempre tive o sonho de a vontade de estar lutando no Spider. Falar pra mim mesmo. Até eu falei, velho, aquele cara que nasceu. Falei, pô... Caraca, bacana na Coreia... Tu assistiu qual Spider pra pensar essa parada? Qual Spider? Ah, assisti aquele que o Andy Nera Rocha, o Vitor Nathanael, né? O Vitor Hugo, o Lutor de Preto, o Jonatas Grace. Mas foi um absoluto? Foi um absoluto? Ah, foi até 7 e 5. Que eles lutaram. Assisti esse daí também. Assisti outros que já teve também. Falei, cara, um dia eu vou estar lutando lá. E tá, continuei trabalhando e chegou o momento. Falei, agora é meia hora. Foi a maneira. Tem que estar pronto, né? A gente até falou, pô, desculpa, a gente tá mandando em cima. Falei, não, é o meu sonho, eu mando a passagem. Falei, posso estar exaustado, cansado que foi, vambora. Foi maneiro. Oportunidade, né, dessa. Tinto, tô tranquilo. Aí foi bacana, legal. Não tem jeito. Experiência do caramba também. Eu acho que os caras estão valorizando muito mais a gente nessa parada, é muito bacana. Ela é um dos maiores eventos que eu lutei assim na vida. Sério, irmão? Pô, muito valorizado também, né? Não, só pela estrutura e dá pra ver que a parada é completamente valorizada. Eles são muito respeitosos, respeitosos assim, os coreanos. Tinha que ver, eu falei, pô, me senti aqui o Cristiano Ronaldo. Ela não parou de tirar foto com a gente, pedindo autógrafo. Acabou o evento, pô, a gente ficou uma hora e meia tirando foto com todo mundo, a galera vindo. Falei, cara, a galera marcando. Falei, pô, acabei de ser teu fã e tal. A galera mandando mensagem aqui, pô, Natan, me segue de volta e tal. Falei, caraca, muito legal, bacana. Que bacana. Aí, rapidinho. Um irmãozão meu é muito fã dele. O nome dele é o Natan também, mano. Pô, segue de volta. Ué, se for lá, Natan estiver lá, tudo manda um abraço pra mim, vai ficar bolado. É Natan, vou dar uma abraço com o moleque aí. Natan também? Natan, Natan. Natan Terere. Tinha que ser meu chá, valeu, Natan Terere. Um forte abraço aí, meu irmãozão. Pode ter certeza que um dia a gente vai estar se encontrando pra fazer aquele treinão, tá? É, satisfação aí total. Fico feliz aí pra você acompanhar, gostar um pouco aí do meu trabalho. Valeu, é nóis. Ô, Pedro, e você tem visto o americano? Ih, tô tirando agora. Acabou de chegar a mensagem aqui, ó. Ah, isso aí, é. Tô cá, tô cá. Como é o nome dela? Ela tá tirando de todo mundo adriante. A Luana? A Luana tá com a Luana. A Luana é brava, isso aí, Luana. Eu deixei aqui agora, acabou de mudar. Lá em Brasília, né? Tem que ir pra Brasília, gente? É, tem que ir pra Brasília. É porque, assim, quando deu a pandemia, ficou difícil de agendar. Tentei tirar, consegui data. Conseguiu? Antes do Mundial. Em São Paulo? Negado. Não, no Rio. Sem papo. Ah, tá, você já tentou. Já tentou. Já tentou uma vez, uma vez. Rápido assim? Negado, tipo assim, sem papo. Que isso? Não perguntou nem nada? Caral. E você já tinha viajado pra fora? Deixa eu ver. Tinha... Tinha ido só pra Londres. Hoje a bagagem tá maior. Mas Londres é difícil de entrar, então já dá um... Já tem, tipo, saí do país, voltei, pô, né? É meio complicado. É complicado pra caramba essa parada do visto. Mas acho que agora tá bem tranquilo. Agora vai. E muita gente conseguiu em Brasília, né? Muita gente que tá lá fora hoje. Uma galera. Maior galera mesmo. Agora o pessoal também corregado, uma, duas vezes. Conseguiram. Todo mundo. Acho que todo mundo tá conseguindo. Tipo assim, ó, quer ver o outro que tava... Um tempão aqui, o Seconi. O Seconi foi pra Brasília. Buf, tirou. Qual o Henrique? O Henrique. Aí já tinha tentado também, turimente. Muita gente, cara. Não, vai conseguir agora. Não, acho que agora... Já rodei um pouquinho. Agora rodei um pouquinho. Agora não tem como dar certo. Acho que agora eu rodei um pouquinho. Acho que agora tá mais tranquilo. Aí você vai tentar já pro Pan ou pro Mundial? Vou pro Mundial. Pro Pan não. Tem que fazer ponto agora. Agora tem que fazer ponto agora. Dá pra botar o Curitiba, né? Vou pro Curitiba. Vai ser só a estreia no Curitiba? De preta, sim. A gente quer que a gente pressionava a lutar. Vamos ver, vamos ver. Estreia, estreia. Sai tem que ver. Pode ser a estreia ou pode ser o segundo evento. A gente vai ver. Tipo assim, perdão, você falou essa parada. Pô, você é mentalista, fica criando expectativa. Tipo assim, fica mentalizando, né? A luta dos possíveis adversários e tal. Que você, tipo assim... Antes de você estar lutando, que você falou que eu gosto de acompanhar a galera. Como que agora você, tipo assim, pô, cheguei na faixa preta. Com quem você agora tem, tipo, essa expectativa de lutar? O cara que você gostou de estar lutando ali e tal. Então, vou descer pro pesado agora. Pro brasileiro e pro Mundial. Então, a gente já cogita os nomes ali. Galera, tá de pesado. Eu já pensava aqui, falava, caramba, vai ter que lutar com Kaino, né? Tá ligado? Tipo assim, já tem que mirar alguma parada ali pra... Eu sei que é um moleque que tá fora da curva hoje. Tipo assim, chegou em outro patamar. Ele tá tipo o Gordon ali no... Não sei o kimono. Ele disse que de kimono agora ele virou o 0-1 pra mim. Na minha opinião. O 0-1 de kimono hoje. Aí o Kaino subiu pro super. E eu sabia que ele não ia conseguir estirar o peso de todo tempo, tá ligado? Que é difícil ficar segurando... Pesado ali. Não, o negócio dele é que ele tinha que estirar o peso. Porque ele abaixa pro Mundial, mas o DCC chega, ele tem que subir pro 9-9. Bateu o limite do peso ali pra ele ficar tão pesado quanto os caras, tão forte quanto os caras. Forte, sim, né? Aí eu fiquei assustado que ele fez isso pro primeiro ano. Eu falei, cara, não vai voltar de super agora esse ano. Não, ele desceu de novo pro 9-4. Manteve numa boa. Bateu o peso. Depois ele subiu de novo pro DCC. Eu falei, não, tá. Pro 9-9, né? É, pro 9-9. Eu falei, então, acho que o próximo ano, acho que ele sobe. Aí agora, peraí, ele subiu. Entendeu? Já cogitei isso. Mas tem o Felipe Andrew, tem o Adam, tem muita gente no pesado ali que é dura pra caralho. O Eric, né? O Eric é pesado. Não, é super, né? O Eric. O Eric tá de super, eu acho. O Eric deve ser os eventos principais também. O Hiddy, né? O Hiddy é pesado. O Hiddy é pesado. Hiddy é luta boa também, eu acho. Tem bastante, né? E absoluto, né? Também é absoluto. Não, esse primeiro ano eu não vou entrar no absoluto, não. Pelo menos não nos eventos principais. Entendeu? Outra parada que eu peguei do cara também, tipo assim, já vi que ele, quando voltou ao primeiro mundial dele, ele focou na categoria pra não ficar desgastando com o absoluto e de repente ter, não ganhar a categoria. É porque o absoluto é primeiro, né? É, tampouco. Também. 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 Se fosse depois, né? Com certeza é algo que se desgaste demais, né? Você faz várias guerras no absoluto. Não, mas tipo assim, tá com a sua carreira de todo mundo, né? Chegando brasileiro aí no mundial, é foda, é complicado. Não, europeu, é. É, só quem é. Esses eventos maiores ali, ó. Mas eu acho que a expectativa tá boa. Trabalhando bastante. Se desgaste, a gente se surpreende aí. E você fala inglês? Nada. Não? Não, não. Hoje eu tô entendendo, sabe? Tô entendendo o desenrolo. Hoje tá assim. Não sabe a importância que é, né? Sei, sei, não sei, irmão. Sei, irmão. Já passei o perrenguezinho na primeira viagem internacional. Você tava começando a viajar agora. É, já passei o perrenguezinho na primeira viagem internacional, mas hoje eu já entendo. Sério? Como é que foi? Contemplar nessa experiência. Pô, o cara que chega ali na imigração ali, lá em Londres. É engraçado, né? Começa a perguntar aí tudo. O que que você tá falando, né? Fica assim, caraca. Eu. I don't speak English, I don't speak English. Fica aí nessa, tá ligado, velho? É engraçado, velho. É, então. Mas tudo vai virando ali experiência, né? Mas esse próximo mês, acho que eu começo o curso de inglês, fica mais tranquilo. Ah, você tem que conhecer, ó. Ceda College, é, ó. Escola de inglês, velho. Patrocina o negócio. Que tá aí no Jiu-Jitsu, entendeu? A Karine, companheira do marketing, você pode. Mas é verdade. Você não fala inglês porque você não conheceu a Ceda College. Muito bom. Ceda College, você vai falar até mandarim, filho. Meu Deus. Manta espanhola, não. Não é possível deixar a Karine de fora do time, né, gente? Com o marketing desse, não tem nada. E você cuida, assim, da... Você gosta, né? Redes sociais, eu vejo, assim, legal que você... Você usa bastante os stories, né? Então você fala, você interage, né? Coloca lá suas bolinhas lá, os países que você for, então... Faço um pouquinho de tudo. É. Tipo, mas é complicado porque é eu fazendo tudo, tá ligado? Então é um pouquinho complicado. Aí, tipo assim, chegou uma fase que eu fiquei, caraca, eu preciso só treinar. E teve uma época que eu fiquei só treinando e, tipo assim, um pouco off dos stories. Tem época que a gente fica meio assim, meio do... Tipo, agora na semana do... Na semana do Europeu, agora eu tirei o Instagram do telefone. Eu queria focar no evento. Eu tenho essas paradas, essas nozes, assim. Falei, buf, eu tirei o Instagram. Aí eu fiquei sem Instagram, uns três, quatro dias. Quatro dias sem Instagram. Falei, agora é hora de metalizar, botar a cabeça no evento, então... Tirei o Instagram. Mas faço, tipo assim, tudo da melhor forma possível. Hoje eu tô cuidando muito mais ainda do marketing. De um mês pra cá, dois meses pra cá, eu tô cuidando muito melhor. Tô agindo melhor ali, bem melhor com a mídia ali. E a galera tem interagido muito no meu Instagram ali, com tudo, com tudo mesmo. Basta chegar já neta aí, por quê? É, tá, 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 tá. Tá melhorando bastante. Acredito que vai só melhorar daqui pra frente. É, porque você sente isso, assim, que não é só lutar? Tem ali uma coisa. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia não é só... Tudo é um conjunto, né? Hoje não é só lutar, hoje não é só treinar. É muito mais que uma medalha, né? De ser campeão ali e tal. É, é. Porque, tipo, a gente vê muita gente que é muito duro e tem a mídia ruim, tá ligado? Eu nunca tenho a mídia boa. Não tenho tantos seguidores. Eu nunca tenho a mídia boa, né? Mas eu tô tentando bastante. Tô fazendo o meu melhor ali, entendeu? É, tô tentando valorizar mais os meus patrocinadores. Não fazendo só um simples, mais simples foto, né? Chega ali e faz um videozinho maneiro. Vai fazendo um steakzinho, tu vai juntando. Sim. Eu tô aprendendo a fazer essa parada toda, entendeu? Tá ficando melhor. Lógico. Eu vendo assim, eu fico feliz com essa evolução nessa parte também, entendeu? Ah, que bacana. É, e aí você falou que tem uma pessoa agora, ó... Marcel, tá? Você tá fazendo o trabalho aí. Marcel tá, também, também. Marcel é bravo, é bravo. Marcel é bravíssimo aí. Forte abraço, meu camarão. Fechou agora e tá colado com o meu que tá mais tranquilo também. Boa, boa. Mais uma ajuda, né? É, lógico. Você é profissional também. Irmão, a gente, quando vai crescendo mais, a gente tem que ser a cara de profissionais em todas as áreas. A gente precisa de um fisioterapeuta, a gente precisa de um médico. A gente precisa de tudo, né? Porque, tipo, se a gente ficar fazendo tudo ali, depois chega na marrom, na preta ali, e tem que administrar ainda a nossa carreira, ficar médico, fica muito difícil. É, é verdade. Ainda mais pra que é atleta de alto nível, assim, de alto rendimento. Ainda mais na preta, né? Aí o negócio é outro. O nível de profissional, né? É, complicado. Profissionalismo e tal, tudo, eu tava fazendo a diferença. Hoje em dia, acho que hoje em dia, desculpa, Reni. Acho que hoje em dia, profissional, pra mim, assim, já é profissional de azul. Quando tu já vira, já quer treinar. Tipo assim, ainda mais pra galera que é azul, que quer ser profissional de verdade, tu vai ter que trabalhar mais ainda em medida do que os pretos, né? Do que os marrons ali, então. É, é verdade. É, igual você tava falando também de estudar luta, né? Tem hora que não é só, mas entrar lá e cair na porrada. Tá começando o funil ali, tá? Isso acabou há muito tempo. É. Os meninos falam muito sobre isso. Isso acabou há muito tempo, cara. Acabou mesmo. Acabou mesmo. A gente não pode só... Antigamente era só treinar e dormir. Treinar, comer e dormir. Treinar, comer e dormir. É o que a galera de antigamente fazia, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada detalhe... Um detalhe deixa a gente ir fora de um evento. Um detalhezinho. A gente perde uma final, perde uma semi, sabe? É assim, o nível tá muito próximo um do outro, sabe? A gente tira... Quer ver uma parada que eu achei bacana? O... Um moleque da... Da Aliança fez a final com o Coleman lá dos Mendes. Um moleque fez uma final muito foda com o Coleman. Muito foda. Não recuou em nenhum momento, brigou a luta toda. Foi uma luta muito, tipo assim. Ele fez a luta inteira com o moleque. Verdade, é. Sabe? Então, tipo assim... Mostra que a gente tá fazendo a mesma correria que os caras não fazendo lá, sacou? E a gente tá chegando no mesmo nível que os caras. É verdade. Tem uns caras que são fora da curva ali, que é complicado mesmo. Tipo, o Tainan tá quase impossível de segurar. O Kainan também, então... Mas a gente vai continuando buscando esse nível ali, entendeu? Você tem vontade de morar fora do país, assim? Não. Não? Não na América, assim, não. Não na Europa. Você tem? Ah, agora sim, não. É, a galera... Mas acho que nunca teve. A galera me julga... Não, gosto de ir lá fazer meu trabalho lá, pegar... Fazer a meta e voltar. E ele voltar, é. E continuar trabalhando aqui. Eu fui pra Abu Dhabi. O cara, quando eu ganhei o Abu Dhabi, eu falei... Caraca, moleque. E, tipo, eu sempre sei que a porra é do Abu Dhabi, mano. Cadê de novo? Aí, tipo, na época que eu comecei a treinar no Honório, eu vi o Honório fazendo o final de Abu Dhabi com o Lua. Ou ganhando do Lua, eu falei assim... Caraca, caraca. E era guerra? O Lua do Lua, ele ficava doido, né? E, tipo, ele falou pra mim... Mano, ele sempre conversou muito pra mim do Abu Dhabi. E na época que ele lutava o Abu Dhabi, tinha absoluto. Aí, era ele, Patrick, fechando a porra toda e fazendo os presentes de outra categoria mais absoluta. Ficava, o Abu Dhabi, mano. O Abu Dhabi é viradinho de Chaves, caramba. E foi assim, as paradas foram acontecendo. Mas é maneiro pra caramba. Não, com certeza. Mas eu não... Ah, mas o Abu Dhabi tem muito dinheiro. Ah, mas... Porra, mano, eu prefiro o Rio, mané. Prefiro o Rio. Às vezes você vai receber também, tipo assim, certa oportunidade. Mas não é legal tu ir pelo financeiro. Se você ainda tá sentindo essa... Não, eu sou competidor e tá... Não adianta você vai estar lá e vai estar infeliz. Aí, sagando um bom dinheiro, tá? Mas não é uma parada que você... Irmão, eu vi muita parada absurda na Europa. Eu vi em Abu Dhabi. A galera cheia de dinheiro no bolso e um pouco vazia por dentro. Não é uma parada legal. É tipo, é igual uma época. Eu fiquei trabalhando de segurança uma época. No meio do ano passado... Do início do ano passado até o meio do ano. Aí, até chegar o Grande Lancin, eu fechei com a cidade de Balneário também. Aí, fui ficando mais tranquilo. Aí, fechei a cidade de Balneário. E fechei... E agora, a gente não é. Comecei a ficar as coisas mais tranquilo. Comecei a aliviar e parei de trabalhar de segurança. Aí, logo depois, aconteceu a parada do Lowe. Fiquei... Caraca. Que na noite é uma parada muito doida, cara. Você veio de tudo na... Tá muito vulnerável. Não, é de tudo mesmo. É de tudo mesmo. É de tudo mesmo. É aquela situação assustadora. Muita coisa desnecessária. Muita gente querendo aparecer. É muita coisa. Uma vez, a gente tava na festa trabalhando. Sempre trabalha eu. Às vezes, eu sou professor de wrestling. E um outro amigo que, tipo assim... Que o meu porte é um pouco maior. Aí, fica... Tu nada, o cara tá chegando na festa de fuzil. Como assim? Caramba. De fuzil na mochila. Como assim, cara? Uma festa, né? Caraca. Não sou assim normal, né? Nada a ver. Sabe? Tipo assim... Aí, às vezes, passa alguém armado pra entrar na festa. E o segundo segurado só não vê. Tipo assim... Rola de tudo. Rola de tudo mesmo. Você fica... O que eu tô fazendo aqui, né? Não. Tu ouve de tudo. Todo tipo de gracinha. É complicado. Eu não gosto de noite. Eu amo dormir. Não gosto de noite. Não bebo. Não uso droga. Então, eu prefiro ficar em casa. Sou muito de casa, assim. Entendeu? Mas é ruim mesmo trocar o... Tipo assim, a noite pelo dia, né? Pô, tá maluco pra... Depois que você perdeu uma noite de sono, você nunca mais recuperou na tua vida. Pô, tá maluco. E depois falta treinando no dia seguinte. Aí, tu recupera... Aí, tu tira duas noites... Perde duas noites de sono. Aí, pra treinar na segunda. Segunda, tu tá se arrastando. Terça, tu tá se arrastando. Destruída. Aí, na quarta, tu começa a treinar bem. Aí, vai treinar na quarta, quinta... Aí, sexta, a gente tem que trabalhar de novo. Aí, ficava... Caraca. E, tipo, tu vai ficando bolado. Porque tu quer... Tu não tá ali porque tu... Porque você quer. Porque no momento ali, você precisa. É diferente. Entendeu? E tu tem que mentalizar que é só um momento. É difícil, mas tem que mentalizar que é só um momento. Pra não entrar nessa vibe, né? Não, não. É complicado. Eu vejo moleque muito duro, às vezes, se perder no caso de dinheiro, sabe? Tipo assim, não sabe se permanecer ali até a parada virar. Demora um pouquinho, bro. Às vezes, não tem a paciência, né? É complicado. Mas eu entendo a cabeça do moleque. Eu paro muito pra refletir nisso. Entende a cabeça do moleque que saiu da favela e nunca teve nada na vida? Tá ligado? Pinta qualquer tipo de oportunidade pra fazer dinheiro. Por isso que muito moleque faz merda. Tá ligado? Eu via muita gente criticando. Porra, que não sei o que, não sei o que lá. Mas eu falei, calma, cara. Tu não sabe a realidade do moleque. Não sabe o que ele passa em casa. E a molecada da comunidade, às vezes, passa em casa o quê? Porra, às vezes, tem um pai viciado. Ou o pai bate na mãe. É esse tipo de coisa. A realidade dele é, com certeza. Não adianta tu falar de fora. Tu não sabe o que passa dentro. Tem uma família desestruturada, né? Não tem um apoio familiar que é bem empurrado. Tipo assim, com nada. Vai ficar na rua. Aí, tipo, vai ficar na lua, vai ficar na rua. Nunca vê dinheiro. Às vezes, passa fome. A gente acha que ele sabe como é que é. Conscientemente, você acha que... O que ele vai fazer conscientemente, né? Às vezes, conscientemente. Mas, assim, o primeiro dia ele faz o que aparecer, o cara vai ir, irmão. Vai ir. Não tem como. Desespero é complicado, irmão. A pessoa tá desesperada. Ela faz muita coisa, irmão. Muita coisa. E vai acontecendo uma série de coisas, entendeu? Mas você nunca se vitimizou, assim. Por ter vindo de comunidade. Então... Como que... Isso foi o que sempre me deu força, sabe? Tipo assim... Eu vi as pessoas olhando aí. Jiu-jitsu. Vai ser mais um. Vai ser mais um ali. Tá ligado? Às vezes julga, né? Caraca. Não, eu ouvi muita graça. Não, fala assim... Não, é. Faço jiu-jitsu. Mas... Até mais se trabalha em quê? Qual o seu trabalho? Cara, esse aí é o pior, mano. É o sair, né? Caraca. Esse é o pior. Esse é o pior. Tipo assim... Tu faz o quê? Tipo assim... Tu faz o quê da vida? Aí eu... Pô, uma vez a pessoa... É ali. Eu falei... Eu vou ser atleta de jiu-jitsu. Ela... Tu não vai ser ninguém. Assim. Na verdade, todo mundo no auditório. Eu sempre fui muito... Eu sou muito fofa, cara. Quando eu tô com a galera assim... Que eu gosto de muita resenha. Aí... E o de resenha no meio... Da pessoa explicando e tudo mais. Ela falou no auditório. O meu bagulho. Tipo assim... Era coisa boba. Que ela tava falando. Mas eu comecei a zoar, zoar, zoar. Porque ela... Tá vendo? Por isso que você não vai ser ninguém na vida. O que tu quer ser? Tu não vai ser geral. E tinha mais de uma turma, né? Mais do que a minha turma na escola. Eu vou ser atleta de jiu-jitsu. Aí ela... E vai ganhar dinheiro como? Que não sei... Eu ouvi muito esse tipo de coisa. Caramba. Na escola ainda. Eu acredito que o Natan também tem ouvido. Tipo assim... Hoje... Cara, hoje a professora minha... Pô, a professora minha comenta a foto minha. Caraca, Pedro. Parabéns. Que tu tava gerando o mundo. Que não sei o que. Caraca. Que parada bacana, sabe? Mas... A gente se vitimizar. Acho que não vai levar a gente a lugar nenhum. Sabe? Nunca levou. Nunca vai levar. É... É isso. E da onde, assim, que você tirou forças, né? Porque você veio acontecer nessas situações ali. Da pessoa desacreditar do seu trabalho. Eu vi amigo fazendo merda. Eu vi amigo sendo preso. Eu vi amigo quase sendo morto. Pra tu ver. Nascer de grado contigo, né? É. Tipo assim. Mesma escola. Mesma... Às vezes, infelizmente, eu também vi amigos que tinham condições pra fazer coisas. Muito mais condições que eu. Fazendo merda. E essa parte não entra na minha cabeça. Essa não entra na minha cabeça. Mas os outros moleques, às vezes, que não tinham instrução de pai. Não tinham instrução de mãe. Passava coisas dentro de casa. Eu passei coisas dentro de casa. Pesada. Mas, tipo... Eu só chegava ali e orava pra papai do céu. Pra situação mudar. E as coisas iam acontecendo, sabe? Eu sempre... Eu sou um cara de muita fé. Sempre as coisas... Sempre que eu oro, assim... Deus me já responde. E... Vamos embora. Vamos pra frente. Vamos embora. Mete mais que vai dar certo. Eu sempre fui assim. Eu sou um cara de muita fé, cara. Uma parada muito toida mesmo. Mas... Igual pra Abu Dhabi agora. Pra Abu Dhabi. Eu passei a passagem no cartão do maluco. Tinha o dinheiro guardado. E eu... Bum. Dei a primeira entrada. Falei... Viado. Tem que ganhar essa porra. Tem que pagar a gente da passagem. Eu falei... É isso aí. Você não toma passar o final do ano todo sem um real. Porque o dinheiro que tu vai entrar, tu vai ter que ficar pagando... O teu salário que tu vai estar chegando, tu vai ter que ficar pagando as prestações. Vai ficar sem um real. Tu que sabe. E eu meti a cara. Treinei pra caramba. E fui campeão. Eu acredito... Dentro do meu coração puçava ali que eu ia ser campeão. Que eu ia pagar aquela passagem que eu tava... Que eu tinha comprado, tá ligado? E deu certo. Essa que é a minha fé, tá ligado? E tipo... Sempre foi assim. Falei... Irmão, olha. Uma coisa vai acontecer. As paradas vão acontecer. Aí tipo... Eu vi os malucos... Eu ouvi uma vez assim. É tipo... Igual o papo de morafone. Pô, quando é que tu vai pro UFC? Porque cara... O cara que é grande e tem uma estrutura boa... Tem que ir pro UFC. Quando é que tu vai pro UFC? Eu já ouviu isso. Quando é que tu vai pro UFC? Muita gente pergunta. É, quando é que tu vai pro UFC e tal. Agora não tem. É, tipo... Falei... Então... Meu raciocínio quando era mais novo. Quando era faixa roxa. Eu virei pro... Um rapaz virou pra mim e me perguntou. Quando é que vai pro UFC? Eu falei... Então, irmão. Eu... Imagina de outra... Da seguinte forma. É... O jiu-jitsu hoje tá começando a pagar bem. Olha que parada doido. Na época os pais tinham pagado 100 mil dólares. Caramba. E o Kainan ganhou, não foi? Foi. Aí eu falei... Porra, se o jiu-jitsu tá pagando 100 mil dólares hoje... Imagina quando eu chegar na preta. Porque eu tô de roxa. Aí ele... É... Taca a cabeça boa, eu falei. Esse era o meu raciocínio. Você já tinha essa visão, né? É... Esse era o meu raciocínio. Aí, tipo... Eu fui começando a ouvir de bolsas. Aí, tipo... Na época eu fechei um salário. Fechei um salário com... Fechei um salário. Eu falei... Caraca. Aí comecei a ver dinheiro. As paradas começaram a acontecer. Eu falei... Caraca, muito maneiro. Sabe? As coisas vão acontecendo assim, entendeu? E sobre... Caraca, nunca se vitimizar. É uma parada muito doida. É um pouquinho doida. Eu sempre fui um moleque. Nunca pedi nada pra ninguém, sabe? Eu acho maneiro. Consegui tudo com o meu próprio esforço, sabe? Eu acho maneiro. Tem melhor coisa que isso, né? Realização pessoal. É, sobre isso, irmão. Sobre isso. É... Eu vejo muito moleque, tipo... Eu preciso de alguém pra fazer. Eu preciso de... Ah! Mas... Ah, eu tô... Eu tô sem. Não, eu procuro. Eu falei... Tá sem? Tá faltando... Como é que eu vou resolver isso? Eu fico... Eu fico... Tem que resolver. Aí eu começo a procurar formas de resolver aquele problema ali. Sabe? Sempre fui assim desde novo. Sempre fui assim. E, tipo... É uma parada que... Eu vi no podcast do Baco, brother. Que eu achei muito... Muito, muito embaçado. Eu postei até na foto ontem. É... Quando a gente toma muita porrada na vida, a gente fica forte. Né? Não necessariamente é maneiro tomar porrada. Mas isso vai fortalecendo a gente de alguma forma, sabe? Isso deixa a gente forte. E quando a gente apanha muito, a gente é forte. Algumas pessoas queriam fazer o que a gente faz. Mas eu faço melhor. O Natan faz melhor. Você faz melhor a tua mídia. Ele usa melhor. Eu faço melhor por algumas coisas. Pelas barreiras que eu já passei na minha vida. Pelas barreiras que eu já passei na vida dele. Sabe? Sobre isso. Entendeu? É, com certeza. É. E lesão, assim, você já teve? Já, já. Eu machuco o joelho verde e mexo. Sério? O que ele faz a guarda vai machucar o joelho, é normal. Pô, tu vai falar que não tem o joelho machucado? Não, graças a Deus não. Não é nem do lado do laço? Pô, graças a Deus não. Nada? Mas tu malha direitinho? Não, já tive antes, assim, bastante, né? Até um doutor que cuida de mim em São Paulo, o doutor Sérgio. Maneiro. Muito do meu ombro e tal, o joelho, o pé. Ele já me tirou de casa de cirurgia, assim. Como assim? Ah, maneiro. De casa de cirurgia. E aí, assim, ele me curou. Ombro, assim, não consegui levantar uma caneca e tal. Ele foi lá, fiz tudo, tratamento com o ozono, terapia, sabe? O ozono eu faço com o meu médico. É, falei, pô, foi melhorando. O Asef faz comigo, o ozono. Ele é brabo, né? Asef. É, eu passo esses perrengueses. Treino com o Anório, treino com a Asef. Pô, a Asef também é brabo. Asef, Antônio. É brabo, né? É, esses perrengues que eu passo, assim, cara. É o brabo. Ele é que puxa. Ele é que puxa. E, às vezes, ele emborca e quer botar o peso em cima. Eu fico sem coluna. Vai com o Chico, tu vai ter que me tratar. Aí, tipo, eu tenho a sobri-lesão, assim, ó. Eu basquei agora na final do Europeu. Eu basquei o joelho. Mas foi uma parada muito, sei lá, não sei o que rolou. Eu não sei de verdade o que rolou. Mas o que acontece? O meu parado me perturba muito pra eu malhar uma semana antes do evento. Não é malhar de carga. A gente vai diminuindo a carga durante os... Quando vai pra semana do evento, a gente vai diminuindo a carga. Aí, tipo, de 100 vai pra 80, 60, 40. E bum. 40 é só pra manter o glicogênio na musculatura, né? Aí, a musculatura sempre tá recebendo o glicogênio. Do nada, ela para de receber. Ela entende que... Ele vai explicando pra mim que ela entende que parou de malhar do nada. Tipo, assim, do nada rola de travar o joelho e tudo mais. Tipo, aí é sempre bom tá jogando o glicogênio, principalmente pras pernas. Aí, do nada, machucou o joelho. Foi um estalo muito do nada. Lutando? Faltando 10 segundos pra outro acabar. E tava sem posição. Na final? Na final, sem posição. Sem posição. Então, eu fui tirar o joelho pra lá e pra cá. Falei, meu Deus. Ainda bem que foi na final, né? 10 segundos. Eu tinha uma luta também. 10 segundos. Tinha acabado de raspar, irmão. Tinha acabado de raspar. Agora, né? 10 segundos. Tinha acabado de raspar. Falei, que cidane. Que cidane. Aí, fiquei mancando. A primeira coisa que eu saí, meu parador falou. Ele falou, tá vendo? Meu parador... Ah, que maneiro. Meu parador saiu de Londres. É. Tava morando no Brasil. Morava perto de casa. A esposa dele recebeu uma oportunidade pra ir pra Inglaterra. Aí, fui pra Inglaterra. Aí, fui pra Paris só pra viver lutar. Caramba. Maneiro, maneiro, maneiro. Assim, o mundo vai dando votos. A parada tá muito doida, mas é maneiro. Aí, tá vendo aí? Já falei contigo. Tem que ter a... Como é que é o nome? Meu Deus. A... Como é que é o nome? A parada do médico, do... Fisioterapia? Não. A acompanhamento? Não. A acompanhamento a gente também tem. Ah, esqueci o nome. O plano, o plano, o plano, o plano pra... O plano de médico. Tem que ter um plano de saúde ali. Ah, tá um plano de saúde. Tem que ter um plano de saúde ali. Ele perturba. Ah, tá? Porque aí você já poderia usar. Porque, tipo, a gente chega no nosso... Tipo, você chegou lá no endócrino, ele chega e faz o ozônio. Mas o meu fisioterapeuta me trata. Aí, tipo, agora eu fechei um patrocínio com a Hidra. A Hidra é uma empresa muito, muito doida. Tipo, assim, elas usam um aparelho da NASA. Então, a gente entra daqui, né, do quadril pra baixo. A gente tá fazendo esse tratamento direto, entendeu? Aí, tipo, eu cheguei e tá fazendo... Aí, na primeira semana que eu cheguei, eu falei... Não, tá tranquilo. Faz dois dias assim, vou melhorar. E tá tranquilo. Passa o fim de semana em casa. Segunda-feira, eu fui treinar. Amarradão, porra. Na terça, no julho, eu comodou imenso. Falei, caraca. Aí, no primeiro dia, eu falei... Não, uns dois diazinhos, vai melhorar. Vai melhorar. Aí, não melhorou. Aí, eu liguei pra fisioterapeuta. Liguei pra menina da Hidra. Aí, a gente fazendo uma semana de tratamento direto. Três vezes na semana. Melhorei. Aí, eu vou ter que treinar pesado ontem. No dia da graduação. Aí, eu já treinei, eu treinei bem, entendeu? Tipo assim, a ciência tá dominando a parada mesmo, né? Muito doido. Isso aí. Muito doido. Então, vou te dar um presentinho aqui, né? Já que a gente tá falando aí de visão. Ele já olhando lá. Tem um presente especial pra vocês. Vou virar. Bem especial. Bem especial pra vocês. Isso aí é diferente. É um voucher da clínica E-Therapy que a gente tá sendo patrocinado aqui. Ai, ai, ó. Eu vou ficar sem patrocínio. Eu vou ficar sem patrocínio. Não, não. Mas é uma sessão pra você ir lá conhecer o trabalho dele. Eu vou ficar sem patrocínio. Tá ouvindo isso? Eu vou ficar sem patrocínio. Não vai ficar, não. Porque, ó, tem um trabalho aqui diferente que você pode complementar junto com o seu lá. Eles têm um aparelho lá que eles fazem, tipo, como se fosse um raio-x ali do teu corpo. E eles identificam onde você tem a lesão. Então, você pode ir lá, identificar onde você tem lesão. Levá-la. Ó, eu fui lá na clínica E-Therapy. Eles me falaram que eu tô com lesão. Me trata. Aí você vai na sua. Quem vai conversar com o fisioterapeuta agora? Quem vai conversar? A gente aqui, então. Mas eu já dei a deixa aqui, ó. O Pedro vai lá, vai fazer o raio-x lá. Você falou, tá falado. Viu aqui, ó. Ele tá com lesão aqui. Tem que fazer isso aqui. Aí você vai lá no seu fisioterapeuta. Aqui, ó. Tá aqui, entendeu? Aí eu passei pro presidente de novo. Ó, não confie em advogado, nem vendedor. Tá vendedora, tá carinho. Não, mas de verdade. É só de coisa boa. Tá bom, tá bom. É só de coisa. Porque tem gente que engana, né? Tem gente que engana. Ah, influencer e tal. Ah, só fui nenhum fisioterapeuta na minha vida, que é uma fisioterapeuta até hoje. Mas... Não, mas o que eu falo assim, tem pessoas que se associam a marcas que você não acredita. Entendeu? Aqui, tipo, eu sempre pensei nisso. Assim, cara, se eu vou me associar a minha marca... Tem que ser alguma coisa que... Tem que ser algo que eu vou usar, que eu sei que as pessoas vão gostar. Então, eu acho que tudo tem que ser isso. Marca de kimono. Qualquer coisa que você fazer. Tem que ser algo que você curte. Porque senão você vive mentira, né? Pode ver, a terapia é diferenciada. Você vai gostar, vai se amarrar. Ah, bom, pode deixar. Qual a parada da grana que você falou? Não, a mesma coisa do dinheiro que a gente tava falando. A gente tem que ir embora por causa do dinheiro, sabe? É, é verdade. Não tá feliz, entendeu? E você não quer, às vezes, o dinheiro vem como consequência, né? Isso de um trabalho, né? Porque o seu trabalho, o seu trabalho, o seu trabalho. Não pode ficar pensando, ah, que eu vou ganhar esse... Antes a pessoa é muito assim, caraca, o pato, você não tá vendo e tal. Às vezes até você entravava um pouco e tal. Eu falei, meu irmão, quer saber de uma coisa? Faça o que eu amo e é consequência. É, isso aí. Quando eu tô lutando com o tempo bem, melhor, as coisas vão acontecendo. O dinheiro já tá ali. Às vezes demora. É só você tá ganhando, lutando bem, que é natural, é. Isso aí. Tendo tipo, pensa, é só mais um campeonato. Eu sempre pensei assim, irmão. Tipo assim, eu botava na cabeça e falei, bradinho. Entendeu? Tem atleta que mora no Brasil, que atleta que é grande, mora no Brasil. Porque eu não posso. Eu sempre pensei assim. Falei, eu tenho que fazer a correria. Eu sei que é... Tipo assim, você viver no Rio de Janeiro, tu tem que ser sagaz, né? Não tem jeito. Tu tem que ser sagaz. Pra tu fazer a granjeira, tu tem que ser sagaz. E é pra tudo, mano. Tipo assim, pra tu morar no Brasil. Tipo assim, por isso que eu acho que o Carioca se vira em qualquer lugar. O Paulista também. O Paulista também é muito sagaz. Caramba, você é maqueteiro, hein? Ele tá falando. Ele olhou pra mim, ele é o Paulista. Carioca. Maqueteiro, cara. Ele é agradável ao mundo. O Carioca é 7'1. E o Paulista é trabalhador. Fala a verdade. Fala a verdade. O Carioca é safado, cara. Qualquer lugar. Fala isso não. Vai dar polêmica aí. Eu nem tô... Não tem carioca. O Paulista já tem essa imagem da gente. Tu vai falar isso aí? Eu gosto do Carioca. Eu gosto de chegar no São Paulo. Porra, sempre ouvi. Paulista é safado. Paulista é safado. Paulista é safado. Sempre ouvi isso. A vida toda. Aqui no Rio. Aqui no Rio, lógico. Lógico. Aí chega em São Paulo. Os Paulistas. O cara chega em São Paulo pra lutar 5 horas da manhã. Aí. Mó correira em São Paulo, mané. Meu porão é assim. No metrozão tu já vê, né? Deixa a esquerda livre. Se tu para, se vai montar, te joga longe. Sai daqui. Deixa a esquerda livre. Correirinha, correira. Aí eu saio de São Paulo meia noite. Correirinha, correira. Fim de semana? Correirinha, correira. É a mesma coisa, né? Chegando no Rio. Sabadão ou sexta. É um trilhão. É ali a... Ó, eu não bebo. Não gosto de beber. Não gosto de noitar. Mas, ó, sexta-feira é dia do gelo da rapaziada do Rio. Não tem jeito, porra. Sério. Aquele sexto nunca falta, né? É isso aí. O Carioca. Mas no Rio só é um motivo para assistir todo dia. Sempre tem alguma coisa, né? Para a galera resenhar. O Carioca precisa só de um motivo mesmo, cara. Só de um motivo. Pô, Copa do Mundo. Tem gente que nem gosta de futebol, fico. Mas vai, né? Posta pra caramba, só motivo para beber, cara. Só mais um motivo mesmo. Mas eu vou te falar, para mim... Pode falar o que a gente pode... Estou brincando aqui falando essas coisas todas. Mas um dos povos... Um dos povos mais felizes que tem é o brasileiro e principalmente o Carioca, irmão. Ele tira a coisa... Eu acho que ele tira a coisa onde não tem, sabe? Ele bota a felicidade onde não tem e ele... É, acho que ele carrega isso com ele. A energia dele ali é uma parada diferente. O Carioca é diferente. Eu acho muito diferente. Eu acho nós... Eu nos acho muito diferente. O Carioca é em si. Ele faz bagunça em qualquer lugar. Pô, Gil, na Europa os caras quietinhos. Bora, meu irmão. Começa a fazer bagunça em qualquer lugar. No metrô, no trem, no perturbo em qualquer lugar. Onde chega, né? Não perturbo não. Deixa eu... Vou ler aqui as perguntas, né? Que te mandaram. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vai responder tudo? Vou responder com você. Mandar a responder. Você que é a patroa hoje. Tá. Aqui, Wesley.brrt Mandou. Pedro, qual é o seu psicológico antes de competir? Ah, é aquela parada que a gente tá começando. Já para uma semana ali antes do evento ali. Eu já fico um pouco mais centrado. E... Mas na hora ali da luta mesmo. Na hora que tá na concentração. Eu já acho que é mais do que isso. Do que só parar ali. Se eu conseguir já vir se entrando na cabeça ali, acho que eu vou... Uma semana antes eu vou metalizando, né? Uma semana eu vou metalizando. Tudo ali. Pra esse... Pra esse único momento, sabe? Aí chegar ali bem. Legal. Ah, tem uma... Nenhuma pergunta... Ah, é Esther Guerreiro. Nenhuma perguntinha. Titia só passou pra dizer que te ama. Eu sinto muito orgulho de você, coraçãozinho. Aí a minha tia também foi criada comigo. Correria pra caramba. É porque de escola. Treino, escola. Me ajudava. Me ajudou pra cuidar um pouco de mim também. Já na correria. A cara é doente, ela comprava algum remédio, assim. Correria pra caramba também. Legal. Te amo também, vacilona. Aqui o... Michael Gabriel BJJ3. Próximo campeonato. Aí não pode responder, não. Sem spoiler. Sem spoiler sair. Pode não ter um spoilerzinho. Próximo. Próximo estreia de preta, né? Próximo, próximo. Que a gente já falou aqui, né? Em breve, em breve. Ó, mas eu tenho uma parada pra falar. Pintou uma parada grande aí, mano. Ih. Caramba. Em abril? Em abril? O que é isso, cara? 200k? Caramba. Caramba, eu tô trazendo só as pessoas aqui. Ah, caramba. Papo de 200k e... Abril? Não falei papo de 200k, não. 200k? 200k? Eu não falei 200k? Mundial brasileiro também tá aí, rapaziada. Vai chegar firme. Beleza. Viagens pra fora esse ano? Já teve uma. Vamos pra Abu Dhabi. Vamos pros Estados Unidos. Vamos pra tudo que tiver que lutar. São Paulo também é fora, rapaziada. São Paulo é outro país. Não sei se vocês sabem, mas é outro país, São Paulo. É. É, peraí. Ah, tá. Tiago.jujitsu. Pergunta para o Pedro. Qual será o maior desafio dele na faixa preta? Ser campeão mundial. Vai ser o maior desafio. Eu vou largar... Eu comecei já. Já comecei. Vamos parar um pouquinho a vida toda. E vou focar nesse sonho aí. Porque eu acho que pode dar certo. Eu acho, não. Tenho certeza que pode dar certo. Então, eu vou fazer de tudo pra isso acontecer de verdade. PH, Anderlein e Rezende. Como manter a cabeça boa durante as competições? Treine. Treine pra vocês lutarem bem. Quem treina de mentira, apanha de verdade. Essa é boa, essa é boa. É, essa aí é... O esquema é esse. Tem que treinar. É, é isso aí. Deixa eu ver aqui. O que... Breno Silva. O que te faz... Breno, vacilou. Você sabe quem é? Brincadeira, meu parceiro. Moleque abraço. O que te fez acreditar? Mesmo diante de todas as dificuldades, admiro sua correria. Abraço. Pô, irmão. É o que eu falo contigo aí quando a gente tá junto, Breno. Não tem muito o que falar, não é. É vir correndo atrás mesmo e acreditar que as coisas vão dar certo. Não tem muito o que dizer. É isso aí, cara. Sem plano B, né? Não, não tem plano B, não. Você tem que fazer o plano A dar certo. E queimar todas as tuas fichas. Eu que sempre queimei todas as minhas fichas nisso. E fui procurando maneiras de fazer dar certo. E tá fluindo. É isso. Tá. Vou selecionar mais uma aqui. Deixa eu ver. Ah, tem uma diferente aqui, ó. É, Marcela Ribeiro. É, Marcela Ribeiro. É, você também canta? Porque você tem voz... Você tem voz de MC. Só pedir a música, lógico? Tem que eu cante o quê? Não, manda uma rima, então. Não, rima não. Aí, pô. Calma aí, pô. Eu canto. É só música. Mandou uma rima aí. TZ, TZ. TZ? Ah, vou meter logo de apaixonado. TZ, coronel? Ah, só vou meter logo de apaixonado. Vai, vai. Se você tá aqui no podcast, eu tava cantando. Não, velho, eu vou gravar aqui também. Grava aí, Cari. Pera aí. Pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou colocar aqui. Coloca um filtro aí. Você tá com cílios. Pera aí. Não, sem filtro. Não, já foi, já foi. O pretinho é pretinho de verdade. Já, pô, aí não dá. Pô, se eu botar filtro, a rapaziada vai ficar me gastando. Vai. Mas se você for embora, não vai sobrar nada aqui dentro. Se você for embora, vai destruir meu sentimento. Chega. Tá bom. Valeu, rapaziada. Se quiser outro, pede outro aí. Cabelinho, cabelinho. Cabelinho, cabelinho. Quem te falou que eu não ia chegar? Quem falou que eu não ia vencer? Ainda bem, não parei de sonhar. Papai do céu só tem a agradecer. Hoje ele chora, porque toda hora vai me ver fazendo hit. Espreitinho tá no topo, pô. Esquece. Usa. Ai, velho. Mandou a brava, né? O campeonato do cabelinho tá aí, vou lá. Só pra tirar foto. Vou ganhar o campeonato só pra tirar foto com o homem. Só pra tirar foto com o homem. O homem tá treinando até boxe. O homem tá treinando boxe com o parceiro. Tá treinando boxe com o moleque lá da rua. É, legal. Mas é só cria. Você cria? Só cria. Óbvio, pô. Você viu? Ele já lançou logo. Só com a favela. Só tu falar. Cabelinho, tu tem que me valorizar. Tô divulgando teu campeonato aqui no BGD Cri. Tá de sacanagem. Você é cria ou você é criado, parceiro? Pô, como é que eu não sou cria assim, Cabelinho? Vou falar pra ele. Pô, Cabelinho, como é que eu não sou cria assim, irmão? Só pra dar essa vela. Gosto muito do Cabelinho. Ó, lá em casa não tem TV aberta, não. Mas tem que botar só pra ver ele na novela. Aí só ele abrir a boca já começa a rir. Mano, é mesmo. Ele é engraçado. É mesmo. É mesmo. O cara com um rudinho com ele. Tá falando só porque tá aqui não, né? Frente as câmeras não. Pô, fala sério. Fala isso pra todo mundo. Eu me entendi. Ó, vou botar aqui no meu salvos aqui. Quer que eu mostre os salvos aqui? Ele falando com a namorada dele? É mesmo, amor? Aí a namorada dele pediu a pipoca. Ele tá apaixonado, né? Mandou música romântica. Tem salvos de cabelinho com a namorada, né? Calma aí, calma aí, Carine. Ó, ó. Aqui não é só jiu-jitsu não. Fala aí. O que que tá acontecendo? Mas é engraçado, pô. Ele falando, ele falando. Amor, eu fiz a pipoca pra tu, amor. Aí a namorada dele falando. Mas tá queimado ali. Não, amor. Foi só a de cima. Só que queimou. Só a de cima, amor. Aqui. Tudo queimado. Falei, caralho. Ele é muito engraçado. Gosto de mídia não, rapaz. Gosto de cara treinando mídia. Mas ele é muito engraçado. Ele é brabo. Ele é brabo. É um dos que eu mais gosto. Dei do lema. É, então é isso. Finish. Finish. Por enquanto, por hoje, né? Porque você vai voltar aqui, entendeu? Entendeu? Foi bom. Contar as novidades. Vai pro... Amém. Estados Unidos. Amém. Vamos lá. Amém. É isso aí. Muito obrigada mesmo. Acredito que eu percebi uma coisa em time. Sério? Olha. Obrigada pela disponibilidade do seu tempo ter vindo aqui. Pô, um papo aí bem bacana e tal. Pra mim foi uma honra também com vocês. Antes da gente finalizar, deixa aquela visão de cria, né? Pra todas as cria... A galera que tá começando agora. A galera, tipo assim, que passa por alguns obstáculos. Tipo assim, que não tá chegando, não tá competindo. Tá batendo na trave, não tá pegando no pódio. Até aquela galera também que, tipo, você pensa em desistir. Que a gente sabe como é que é a dificuldade da Magi Bruna aqui no Brasil, né? Não é fácil, Magi. Deixa essa visão de cria pra galera pra finalizar. Do cabelinho de novo aqui, ó. Não para de sonhar, rapaziada. Não para. Eu assisti um vídeo dele uma vez chorando pra caramba. Depois que as paradas começaram a fluir pra ele. Chorando igual um moleque mesmo. Chorando de verdade. Isso é maneiro pra caralho. Tu vê tua correria dar certo. É maneiro demais, gratificante. Não se rende a ninguém não, rapaziada. Não se rende não e mantém firme. Se mantém firme na luta aí que uma hora as coisas dão certo. Tá fazendo certo, tá fazendo bem. Se você estiver fazendo certo, fazendo bem, vai demorar um pouco. Mas Deus vai te abençoar toda a correria. No final, o papai do céu abençoa. Plantou o bem, vai acolher o bem. Não tem jeito. Não plantem o mal, não façam coisas erradas. Façam o certo o tempo todo e que Deus vai abençoar a vida de vocês. Valeu? Vamos junto, rapaziada. Obrigado. Beijo de cria. Papo de cria que eu escrevi. Aquele estado é quem é cria? Não é criado, porra. Tá maluco. Esquece. É nós, rapaziada, mais um excelente episódio aí finalizado. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. E não esqueça, galera. Se inscreva no canal. Dá aquele like aí livre pra gente. Mandem perguntas, né? Porque o Pedro vai voltar. A gente vai ler lá as suas perguntas. E é isso. Vamos embora pro próximo. Qual a próxima música que vocês querem ver o Pedro cantando aqui? Não, o próximo ele vai mandar um autoral dele. Ele vai escrever, entendeu? Aí. Você mandou passinho? Você mandou passinho? A gente só mexe o ombrinho. Faz aí, faz aí. Pra gente terminar com o ombrinho. Vai, Natan. Você e ele. Olha aí. A gente só mexe o ombrinho. Passinho a gente não manda nada. A gente mexe o ombrinho. Sei, valeu. Valeu, rapaziada.